Alô Jainara Essa ela gosta viu Amei a rede embaixo do museiro Pra cantar o dia inteiro Mas nunca cantei sozinho Porque sempre que eu pegava minha viola Cantava ao meu lado a orquestra de passarinho Canta passarinho apaixonado Canta na Mendeja Supremata Canta a orquestra de passarinho Nunca me deixe sozinho Cantar sozinho é ruim demais Canta passarinho apaixonado Canta na Mendeja Supremata Canta a orquestra de passarinho Nunca me deixe sozinho Cantar sozinho é ruim demais Amei a rede embaixo do museiro Pra cantar o dia inteiro Mas nunca cantei sozinho Porque sempre que eu pegava minha viola Cantava ao meu lado a orquestra de passarinho Canta passarinho apaixonado Canta na Mendeja Supremata Canta na Mendeja Supremata Canta a orquestra de passarinho Nunca me deixe sozinho Cantar sozinho é ruim demais Canta na Mendeja Supremata Canta na Mendeja Supremata Ao Vivo É mais gostoso Canta na Mendeja Supremata Canta na Mendeja Supremata Vossa igreja Santana E em seus pés ajoelhar Santana, mãe da virgem sã Eu venho aqui lhe pedir Pedir a vossa senhora Santana Proteja o povo daqui Santana, mãe da virgem sã Eu venho aqui lhe pedir Pedir a vossa senhora Santana Proteja o povo daqui O nosso sítio baiã Padre Guilherme abençoou E as demais localidades Santana Do povo do interior E as demais localidades Santana Do povo do interior Nossa senhora Santana Eu venho aqui visitar Visita a vossa igreja Santana E em seus pés ajoelhar Nossa senhora Santana Eu venho aqui visitar Visita a vossa igreja Santana E em seus pés ajoelhar Santana, mãe da virgem sã Eu venho aqui lhe pedir Pedir a vossa senhora Santana Proteja o povo daqui Santana, mãe da virgem sã Eu venho aqui lhe pedir Pedir a vossa senhora Santana Santana, proteja o povo daqui O nosso sítio baiã Padre Guilherme abençoou E as demais localidades Santana Do povo do interior O nosso sítio baiã Padre Guilherme abençoou E as demais localidades Santana Do povo do interior O nosso sítio baiã Oh, boteco reapaixonado demais Eu estou aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje sim É hoje que eu meto pinga na guela É hoje, é hoje, é hoje sim É hoje que eu meto pinga na guela Bota mais uma, bota mais um Bota mais uma, bota mais uma Pra esse homem que está apaixonado Bota mais uma, bota mais uma Pra esse coitado que está desesperado Puxa, menino Bom demais, hein? Eu estou aqui nesse boteco Bebendo apaixonado Bebendo apaixonado por ela Eu estou aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje sim É hoje que eu meto pinga na guela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje sim É hoje que eu meto pinga na guela Bota mais uma, bota mais uma Pra esse homem que está apaixonado Bota mais uma, bota mais uma Pra esse coitado que está desesperado Alô, meu parceiro Vaquerinho A razão a ver Chama Davi nas teclas Sampeia, nega, até o sol raiar Sampeia, nega, até o sol raiar O mataram por isso e balearam dadá O mataram por isso e balearam dadá Sampeia, nega, até o sol raiar Sampeia, nega, até o sol raiar O mataram por isso e balearam dadá Foi, mataram por isso e balearam nadar Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Com um tiro de doce pela porta da cozinha Foi, mataram por isso, foi pelo árvore de mim Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Com um tiro de doce pela porta da cozinha Entrega por isso, que eu não me entrego não Se entrega por isso, que eu não me entrego não Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Se entrega por isso, que eu não me entrego não Se entrega por isso, que eu não me entrego não Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Mataram por isso, foi pelo árvore de mim Com um tiro de doce pela porta da cozinha Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Chama meu parceiro Marquinhos Marrés Oh pedaço de morena, essa morena me alucina Oh pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do seu sorriso, perdendo alegria Estou no paraíso, na sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena E essa danada tem um cheirinho de açucena Oh pedaço de morena Oh pedaço de morena, essa morena me alucina Oh pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do seu sorriso, perdendo alegria E sou no paraíso, na sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, morena, você tem que ser minha Meus camarada, eu tô doidinho pela morena E essa danada tem um cheirinho de açucena Oh pedaço de morena Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma